Fala pessoal, o que o pessoal me pergunta bastante é como se movimentar de uma cidade para outra, ou como principalmente visitar as fábricas, ou quando você tem que ir de um ponto entre cidades próximas. E quando eu digo próximo, eu digo questão de uma a duas horas dirigindo, vamos falar assim. E eu vou falar aqui, é claro que existem algumas maneiras, como você pegar um avião, como você pegar um trem, mas eu vou falar uma maneira prática que eu me movimento por aqui, não é a maneira mais econômica, mas para você que está vindo para a China, você vai precisar de praticidade, você vai precisar de algo que te dê uma certa praticidade e conforto também. Então o que eu faço é usar um motorista particular. Não estou falando que é um motorista naquele aspecto que a gente pensa no Brasil, um chofer, não é isso. Mas é como se fosse um Uber, que você conhece ele e ele vai fazer viagens para você. Porque aqui na China, como no Brasil, tem pessoas que fazem esse tipo de viagem, esse tipo de trabalho de uma maneira profissional, e dá muito certo. Porque, por exemplo, a feira de cantão fica em Guangzhou, que é essa cidade. Muitas fábricas ficam às vezes uma hora de distância, meia hora, ou quando a pessoa vai em Shenzhen e quer visitar várias fábricas, ao invés de ficar só pedindo táxi ou procurando táxi entre fábrica e outro, o ideal para você é ter um motorista desse, que ele te leva num ponto, te espera, e quando você quer ir embora, você desce, vai na outra, e você tem essa certa liberdade para poder se movimentar. Qual que é o custo, geralmente, disso? É claro que vai variar do quanto você está caminhando, quantas paradas, quanto de pedágio, mas eu vou colocar uma média. Então uma média você pode até pegar a distância aí da cidade de Shenzhen para a cidade de Guangzhou, dá quase 200 quilômetros aí de estrada, né? Vai custar em torno de 700 yuans. Então isso custa 100 dólares, mais ou menos, um trecho. Se você precisa ir para lá e depois tem várias visitas, ou precisa voltar, você faz mais ou menos uma conta. Aí você fala, nossa, que absurdo, vou gastar mil reais de carro, é quase o preço de uma passagem. Só que você já gastou, às vezes, 30 mil só para estar aqui na China, de visto, passagem, hotel. Quanto mais você conseguir otimizar o seu tempo, melhor. Então esses mil reais, eles se tornam até irrisórios, dependendo do quanto você está aproveitando a viagem, de quantas fábricas você puder. Então essa seria a minha dica para você se movimentar, para você conseguir visitar diferentes pontos, mercados e fábricas, pegar esses motoristas diferentes, esses motoristas aqui. E como que você pode encontrar esses motoristas? A primeira dica, é claro que ficaria muito mais fácil você encontrar esses motoristas se você falasse mandarim. Apesar de alguns fabricantes, alguns vendedores das fábricas, eles falarem em inglês, o motorista em si geralmente não fala. Eu vou te dar algumas escolhas. A primeira, e eu acho que a mais fácil, é você pedir para uma das fábricas, ou a fábrica mais próxima que você está falando, conseguir um motorista para você, ele te passar o e-chat do próprio motorista, para você conseguir se comunicar. Essa ferramenta, pelo menos, tem o tradutor direto, que você pode traduzir. Chegou, estou descendo, me espere, mais uma hora. Sabe onde é? Sabe, você consegue traduzir essas coisas básicas e pode ajudar. Então, o seu próprio vendedor da sua fábrica, ou algum conhecido seu que fala mandarim, pode te ajudar, sim, a você encontrar esse tipo de profissional para começar a te levar para as fábricas e para os lugares. E uma segunda opção, é você usar o próprio aplicativo chinês de viagem, que é o Didi, que substitui o Uber, já que o Uber foi comprado também pelo Didi, aqui as operações na China. Você pegou um carro, e aí você vai ter que arriscar e colocar para ele, assim, a mensagem, traduzir para ver se ele entende. Esse seria um dos caminhos que eu posso te dar. Uma outra opção também, você seria... Isso você tem que estar em um hotel um pouco melhor, né? Você pedir ajuda para o hotel, agendar esse carro para você, eles têm esse contato de motorista, mas acaba sendo um serviço mais caro se você está em um hotel, já que o pessoal já fala inglês, que seria um hotel quatro, cinco estrelas, né? Mas eles teriam esse serviço disponível. E, é claro, se for um hotel menor, você pode, sim, pedir ajuda informalmente lá para alguém da recepção, colocar ali na tradução, ali em chinês mesmo, que você precisa de um motorista, alguém que te leve. E, bem provável, algumas pessoas ali podem ter o contato de alguém, ou amigo de amigo, ou conhecido de conhecido, e você vai, acorda o preço, e poderia viajar onde você precisa. E é isso, pessoal. Eu espero ter agregado um pouco mais de conhecimento. Eu estou tentando gravar um pouco de vídeo entre lugares que eu passo por aqui. Esse daqui é muito útil, se você pegou essa dica aqui, você vai conseguir se virar bem. E, se você gostou, deixa a sua curtida aqui, ou deixa a sua dúvida com o seu comentário. Até a próxima.